Nesta nova jornada, vamos desvendar a fisiologia da digestão no estômago, as principais estruturas anatômicas e suas funções. Estômago. A fisiologia digestiva no estômago é um processo essencial para a quebra dos alimentos e a absorção dos nutrientes pelo nosso organismo. Localizado logo abaixo do esôfago, o estômago é uma parte fundamental do sistema digestivo humano. Sua principal função é armazenar o alimento ingerido, misturar o alimento com as secreções gástricas, além de regular o esvaziamento gradual desse alimento para o intestino delgado. O estômago é um órgão localizado no abdômen superior, logo abaixo do diafragma, na porção lateral esquerda. Anatomicamente, o estômago está dividido em três partes. Fundo, corpo e antro. Além da cárdia e do píloro. O tecido gástrico. A parede do estômago é composta por várias camadas que desempenham funções específicas. Essas camadas consistem na mucosa, submucosa, muscular e serosa. A camada mais interna é a mucosa, que reveste a superfície interna do estômago. Ela é composta por diversas células especializadas, como as células parietais, células gástricas e células mucosas. Logo abaixo da mucosa, encontra-se a submucosa. Ela contém vasos sanguíneos, nervos e células do sistema imunológico que ajudam na absorção de nutrientes e na defesa do organismo. A camada muscular é responsável pela movimentação do estômago. Ela é formada por três camadas de músculos, uma camada interna oblíqua, uma camada média circular e uma camada externa longitudinal. Por fim, a camada mais externa é a serosa. Ela envolve o estômago e é composta por tecido conjuntivo. Sua função é proteger e lubrificar o órgão, permitindo que ele se mova facilmente dentro da cavidade abdominal. Como podemos observar, a parede do estômago apresenta uma série de rugas e dobras chamadas de pregas gástricas, que servem para aumentar a área de superfície interna do órgão. Vamos continuar o nosso estudo no sentido crânio-caudal do órgão e seguir o trajeto do alimento pelo órgão. O bolo alimentar entra no estômago pela válvula cárdia, que é a abertura superior do estômago e faz a comunicação com o esôfago. Também chamada de esfíter esofágico inferior, a cárdia é responsável por relaxar e contrair, permitindo a passagem do alimento do esôfago para o estômago. O fundo gástrico, que é a parte superior do estômago, nele ocorre o armazenamento de pequenas quantidades de alimento, que à medida que entra no estômago, formam-se círculos concêntricos de alimento. Logo abaixo do fundo gástrico, temos o corpo do estômago, que é a maior parte do órgão e é onde ocorre a maioria dos processos de digestão. Na porção inferior do estômago, encontra-se o antro gástrico, que é responsável pela secreção de substâncias mucosas e pela regulação dos movimentos peristálticos do estômago. O píloro é a última parte do estômago antes de se conectar ao intestino delgado. O píloro possui um músculo circular espesso chamado de esfíncter pilórico, que controla a passagem do alimento do estômago para o intestino delgado. Ele permite a liberação gradual do alimento já digerido, evitando que grandes quantidades sejam enviadas para o intestino de uma só vez. Agora vamos conhecer, de forma detalhada, a musculatura gástrica, que é composta por três camadas diferentes. A camada externa, conhecida como musculatura longitudinal. A camada média, conhecida como musculatura circular. E a camada interna, conhecida como musculatura oblíqua. Cada uma dessas camadas tem funções específicas na movimentação e mistura dos alimentos. A musculatura longitudinal é responsável por mover o conteúdo gástrico para frente e para trás, ajudando no processo de mistura dos alimentos. Ela também é importante para a contração do estômago, que empurra o conteúdo para o intestino delgado. A musculatura circular, por sua vez, é responsável por realizar movimentos de compressão, que ajudam a quebrar os alimentos em pedaços menores. Além de auxiliar na movimentação do bolo alimentar através do estômago, direcionando-o para o intestino delgado. Já a musculatura oblíqua, que é encontrada apenas nas porções mais próximas ao esôfago, tem a função de realizar movimentos de torção e promover uma mistura mais completa dos alimentos com os sucos gástricos. Mistura e propulsão do alimento no estômago. A presença do alimento no estômago estimula a musculatura lisa, ondas constritivas peristálticas fracas, denominadas ondas de mistura, se iniciam nas porções média superior da parede gástrica e se deslocam na direção do antro, uma a cada 15 a 20 segundos. A medida que as ondas constritivas progridem do corpo para o antro, ganham intensidade, algumas ficando extremamente intensas, gerando um potente potencial de ação peristáltica, formando anéis constritivos que forçam o conteúdo antral, sob pressão cada vez maior, na direção do piloro. O movimento do anel constritivo peristáltico, combinado com ações de ejeção retrógrada, denominadas a retropulsão, caracteriza um mecanismo de mistura, extremamente importante, no estômago. A abertura do piloro é pequena e apenas alguns mililitros do conteúdo antral são ejetados para o duodeno, a cada onda peristáltica. Promovendo o esvaziamento gástrico gradualmente, de modo a não sobrecarregar o intestino delgado. Mucosa gástrica. Além da musculatura gástrica, outro aspecto importante do estômago é a presença das mucosas gástricas, que são as camadas de revestimento interno do estômago e secretam ácido clorídrico, enzimas e muco. Quando a comida chega ao estômago, ocorre uma série de processos fisiológicos importantes para a digestão. As duas principais são a secreção de ácido clorídrico e de enzimas digestivas, como a pepsina. O ácido clorídrico produzido pelas células gástricas tem a função de esterilizar o estômago, matando possíveis bactérias e fungos presentes nos alimentos. Além disso, o ácido também ativa a pepsina, uma enzima que inicia o processo de degradação das proteínas presentes na comida. A pepsina é uma enzima proteolítica, quebra as proteínas em fragmentos menores chamados de peptídeos. Esses peptídeos são essenciais para que nossas células possam absorver os aminoácidos, que são os blocos de construção das proteínas, para uso em várias funções metabólicas. Já o muco tem a função de proteger o revestimento estomacal da ação do ácido e das enzimas digestivas. Formação do quimo Depois do alimento no estômago ter sido bem misturado com as secreções gástricas, a mistura que passa para o intestino é denominada quimo. A consistência do quimo é de semi-líquida pastosa. Esvaziamento gástrico A velocidade com que o estômago se esvazia é regulada por sinais tanto do estômago como do duodeno. Entretanto, os sinais do duodeno são bem mais potentes, controlando o esvaziamento do quimo para o duodeno com intensidade não superior a que o quimo pode ser digerido e absorvido no intestino delgado. Efeito do volume alimentar A dilatação da parede gástrica desencadeia reflexos mioentéricos locais que acentuam, bastante, a atividade da bomba pilórica e, ao mesmo tempo, inibem o piloro. Não só os reflexos nervosos do duodeno para o estômago inibem o esvaziamento, mas também hormônios liberados pelo trato intestinal superior o fazem. O estímulo para a liberação desses hormônios inibidores é, basicamente, a entrada de gorduras no duodeno, muito embora outros tipos de alimentos possam, em menor grau, aumentar a liberação dos hormônios. Os principais hormônios são gastrina, colecistocinina, secretina e peptídeo inibidor gástrico. Efeito pH Sempre que o pH do quimo duodenal cai para menos de 3,5 a 4, os reflexos com frequência bloqueiam a transferência adicional de conteúdos gástricos ácidos para o duodeno, até que o quimo duodenal possa ser neutralizado por secreções pancreáticas e por outras secreções. Um outro moderador do esvaziamento gástrico são os produtos da digestão de proteínas, que provocam reflexos interogástricos inibitórios que desaceleram o esvaziamento gástrico, assegurando tempo suficiente para a digestão adequada das proteínas no duodeno e no intestino delgado. Conclusão Em conclusão, a fisiologia da digestão gástrica é um processo complexo e essencial para a quebra e absorção eficiente dos alimentos no organismo. Desde a entrada do alimento no estômago até a liberação de enzimas digestivas e a regulação do pH ácido, o estômago desempenha um papel vital na decomposição dos alimentos e na preparação para a absorção de nutrientes. As contrações musculares peristálticas e a liberação de suco gástrico associados a um adequado equilíbrio hormonal são cruciais para uma digestão saudável. Compreender os mecanismos envolvidos na fisiologia da digestão gástrica auxilia na prevenção e tratamento de distúrbios digestivos, além de promover uma melhor qualidade de vida. Fisiopatologia As principais disfunções do estômago incluem 1, gastrite 2, azia 3, indigestão 4, úlcera pética 5, refluxo gastroesofágico 6, dispepsia funcional 7, gastroparesia 8, câncer de estômago Se esse vídeo foi útil para você, ajude o nosso canal a crescer, se inscreva, curta o vídeo e conheça os nossos produtos especialmente selecionados para te ajudar nos desafios da graduação. Indicação de leitura para aprofundar sobre o tema Livro, Tratado de Fisiologia Médica, 14ª edição Capítulo 63 ao 67, parte 12 Especificamente o capítulo 64 Título, Propulsão e Mistura dos Alimentos no Trato Digestivo Confira o sumário Obrigada e até o próximo vídeo